Olá, que bom que você está assistindo o meu vídeo, eu sou Bianca Rossi no vídeo de hoje, gente Vou compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês, vamos fazer aqui um almoço de Natal, gente Hoje é dia 25 de dezembro e vou compartilhar com vocês, vamos fazer um churrasco em família, entre amigos E mais antes, gente, da gente ir pra esse almoço, tem alguém aqui que quer falar com vocês Gente, eu queria pedir obrigada pra vocês terem me paralisado Gente, ela gostaria de pedir muito obrigada a vocês por ter parabenizado ela no vídeo do aniversário dela, né, da festa surpresa dela Ela está um pouco nervosa, emocionada, né filha, mas foi muitos parabéns mesmo, muito obrigada, tá bom, gente Pelo carinho com a minha filha, com a minha família, tá bom, e vamos logo para o nosso almoço de Natal Já começamos aqui as preparações É, feriadão Começamos o nosso feriado, gente Vai lá, todo suado Tá limpando aqui o quintal Tá limpando aqui na faxina, né, tô falando das coisas pra vocês, porque a gente tá sem enxado Eu até tirei um pouquinho com a mão ali, ó No vídeo aí de faxina do quintal, vocês viram, né, que eu tirei tudo com a mão, né Mas esse matinho, gente, é muito forte, muito forte mesmo A faxina com a mão é difícil, hein A maridão tá lá, ó A gente põe ali e daqui a pouco eu vou começar a chegar o pessoal Bom dia e Feliz Natal Deixa o like Daqui, daqui Ai, meu fim Felipe tá aqui também, minha boa tá ali Visual novo E é assim que a gente vai, a Madá tá aqui Hein, Madá Ai, pessoal Alguns centímetros depois Vamos lá agora, olha, levar o pão de alho, gente Levando pão de alho pro cunhadão, cunhadão aí, ó Na churrasqueira, ficou na melhor parte, né, cunhado Chegando sal grosso, chegando tudo, ela filmou aqui ali, ó Eu não sei Filmou aqui, Cláudia, ela Quer, Gabi? É Aqui, gente, ó Tem linguiça Isso aqui é o que? Carne Ó, cunhadão já colocou ali, ó, na churrasqueira Pão de alho aqui Aqui é asa, ó Asa é esse pote de baixo, esse pote aqui Com asa Maridão saiu e o cunhadão ficou aqui na churrasqueira aqui, ó Temperadinho aí pra gente daqui a pouco comer Hoje é dia de festa, a gente pode comer mais tarde, né, cunhado? Pode Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bom, diário, só o da Gabrieli que não tem aquela pergunta Ó, deixa eu mostrar pra vocês, uma surpresa, uma surpresa Olha quem tá aqui em casa, olha quem chegou Olha lá Quem? Ah, é minha avó Não, não, gente, quem chegou Ela tá aqui há tanto tempo que eu até esqueci Agora eu vou gravar a Priscila, porque ela tem que avisar antes, ela não aparecer Oi, gente, também tô aqui comendo pão de ar, mas já comi tudo, ó É, porque tá bom, né, então tá aprovado Tá aprovadíssimo O jeito faz também muito bochoso Muito bom Aí, gente, depois de 52 dias internada, teve uma BC que nem eu conversei com vocês aí no canal E Deus, ó, Deus da operação Já comemos rabanada Gente, eu tô parecendo até o Jacanzinho O Jacanzinho, né, do Pesadelo da Cozinha Eu tô com dois queixinhos Mas não vou deixar de comer, não Hoje ela só tá comendo, quem tá gravando é os outros É isso aí, hoje o Cameraman é a produção Ah, é? É a produção, é a que edita o vídeo de hoje, porque eu só quero comer Sobre água fresca As crianças dessa casa Vamos lá, vamos lá, respondeu o vício Ah, gostava Não, o vício é o telefone, já escrevi vários Ah, shit Ah, é? 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 Música Você está comendo alface? Você não falou que eu comei sua carne? Não, eu sou boa só de comida, entendeu? Ah, tá. Ah, tá. Ele é fitness. Música Meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu joinha aí para ajudar na divulgação do nosso canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com suas amigas e familiares. Fiquem todos com Deus. Um Feliz Natal e até a próxima! Música Deixe o like! Música 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 Música